Oi pessoal, vou mostrar aqui para vocês uma pomba chamariz, ela vem aqui com um pregador, um clipe aqui embaixo que você pode colocar preso em arame, pode colocar preso em árvore, onde você achar melhor. E aqui em cima também vem uma alça para você colocar pendurada, se você quiser. Assim, você passa uma linha, de preferência uma linha de nylon transparente, coloca e ele vai ficar pendurado. Parece muito real assim, perfeito, realmente chama a atenção das pombinhas, chama a atenção dos passarinhos, mesmo não sendo da mesma espécie, quando a passarinha vem com um ou outro passarinho tranquilo, geralmente vem ver o que está acontecendo, às vezes vem comer também. Muito bem feito isso aqui, ele é feito pela Edge Expedites, acho que é assim que se diz. Está aqui então uma pombinha chamariz, muito obrigado, até a próxima.